Olha, é um assunto que ainda não chegou aqui na casa e eu disse a poucos instantes aos deputados de oposição vamos deixar o fato se concretizar. Qual é a minha leitura? Eu acredito que o fato TCM, o assunto TCM, ele está muito mais sendo alimentado pelos pré-candidatos aos cargos de conselheiro do que pelo próprio governador do estado da Paraíba. Eu não tenho nenhum contato com o governador, sou deputado de oposição. Mas eu entendo que dentro de uma crise dessa que vive o Brasil, respinga nos estados, nos municípios eu tenho quase que certeza de que esse assunto está sendo muito mais colocado na mídia pelos postulantes aos cargos de conselheiros e eu não tenho nada contra quem está postulando do que pelo próprio governador do estado. Os postulantes que são aqueles que estão naturalmente pedindo voto aqui nos bastidores da assembleia eu tenho conhecimento, por exemplo, do deputado Tião Gomes, tem sido um dos nomes que tem feito um corpo a corpo e não conversou comigo. O deputado Janduí Carneiro esteve comigo recentemente tratando sobre esse assunto. Mas isso é uma opinião minha. Eu não conversei com o governador Ricardo Coutinho, aliás, faz muito tempo que eu conversei com o governador Ricardo. A minha opinião é de que esse assunto está mais vivo por conta dos pré-candidatos aos cargos de conselheiros do que por iniciativa do próprio governador Ricardo Coutinho.